Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal WS9 Wender Silva. Pessoal, comenta! Pessoal, se inscreva no canal! Agora o YouTube tá com uma frescura de que tem que ter pelo menos mil inscritos pra gente começar a ganhar uma graninha. E eu preciso comprar uma BMW nova, pessoal. E pra mim comprar essa BMW, vocês precisam se inscrever. Se inscreva no canal, galera! Se inscreva aí! Vamos se inscrever, vamos ajudar o produtor de vídeo, coitadinho aí, que anda de bicicleta, pessoal. Tô afim de andar de BMW. Mas olha, o Facebook, todos os dias da semana, tem um dia de comemoração. Comemora o dia do amigo, o dia disso, o dia daquilo, o dia daquilo outro. Mas muito antes, há 20 anos atrás, muito antes de surgir o Facebook, já existia os cartões telefônicos comemorando os dias da semana. Os dias de alguma coisa. Primeiro de maio era o dia do trabalho. No dia 5 de maio era o dia das comunicações. É, olha só que bacana! No dia 14 de maio era o dia das mães. E aí, seguia-se. 12 de junho é o dia dos namorados. E por falar nisso, pessoal, dia 4 de junho agora será o meu aniversário. Eu aguardo aquele presente da hora de vocês, hein? Manda aquele presente. Mas, Wenda, eu não sei o seu endereço. Procura aí que tem. Wenda, eu não sei da sua página no Facebook. Clica aí no Face, em cima da minha capa do canal, que você vai ser direcionado. E você vai descobrir o meu endereço para você enviar a minha BMW. Olha esse aqui, no dia 5 de junho, dia da ecologia e do meio ambiente. Dia 20 de julho, dia do amigo. No dia 25 de julho, dia do motorista. Olha que bacana, eu sou motorista e eu não sabia disso. No dia, no dia, no dia, no dia, no dia. Vamos lá, câmera, clareia, clareia. No dia 29, dia do telefonista. Olha que bacana. No dia, no dia, no dia 9 de setembro, dia do veterinário. No dia 11 de agosto, dia do estudante. Como eu fugi da escola, eu não sabia disso. E aí está, muito antes do Facebook, já existia os dias comemorativos. E está me faltando um monte aqui, pessoal. Se você tem na sua casa incompleto e quiser fazer troca com alguns dos repetidos que eu tenho ali na minha montanha, você entra em contato e nós poderemos trocar e montar as nossas coleções e colocá-las no quadro da nossa sala. Muito bem, xerébebetes. Até mais, um abraço a todos.